E aí, galerinha do bem? Beleza? Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir a você não esquecer de deixar o like, porque ajuda pra caramba. Não se esquece de se inscrever no canal, porque se inscrever também se ajuda pra caramba. Não se esquece de passar lá na minha live tweet.tv Barzemerson. Isso, quer ver um TFT de qualidade do Fidosa? Aham, é lá mesmo. Eu tenho que falar rápido pra não tomar muito tempo de vocês. A gente vai ter nossa Capicopa, né? A nossa primeira Copa de TFT das Capivarinhas, né? Que é nossa. Ela é dia 12 e 13 de dezembro, as inscrições começam dia 20, você se inscreve na Copa usando suas Ecoins. Como você consegue dizer com isso, assiste na live lá na Twitch. E aí lá você vai ganhar os seus pontos e você pode trocar. E tem várias recompensas também, além de gift cards e coisas que eu coloco lá assim que eu arrumo um dinheirinho pra comprar. Beleza? Twitch.tv Barzemerson. Se quiser saber mais, corre lá, puxa o comando e tudo lá. Like aí. Bom vídeo. Boa tarde, Z. Custa um arraiz? Curto? Curto sim. Boa tarde. É nem dali de atirador no começo pego não, veja. Já rolou o código do Kha'Zix hoje ainda não. Ah, falando em código, guys. Em breve temos novidades, em breve. Não comprem gift cards até... Terça-feira? Eu acho que é terça-feira. Até semana que vem. Eu acho que amanhã eu já consigo dar um visual pra vocês, mas eu tô conseguindo, né? Graças a Deus. A gente tá quase fechando uma parceriazinha show pra nós. Semearei o dedo. Zé Hermeson, isso não tem nem graça. É, eu vou semear o dedo. Ó o dedinho. Zé curte aviões de forró? Não. Curto caro sem a preta. beima-a-a. Vem, 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 vem! elll Mastros com leite, mastros com leite. Essa luta vai se estender demais, viagear ainda. E não, passou mal, cai, passou, tá safe. Tem, semearei o dedinho, semei. Aventura continua. O sofrimento espera. O sofrimento espera. O único jeito é assistir a live. Exatamente. É a copa mais fechada de todo cenário de TFT do mundo. Porque você só precisa assistir. Se você não assiste, você não consegue participar. Não, calma guys, não é assim não. Mas é. É que assim, é uma copa para a gente, para a galera que acompanha a live e está aí todo dia. É uma forma de eu retribuir todo o carinho, subs e... Enfim, fazer isso de uma forma divertida. Então, a gente já conseguiu quase a metade da premiação. A premiação que eu quero fazer é mil reais. Que é 600 para o primeiro lugar, 300 para o segundo e 100 para o terceiro. Então... É... A gente está conseguindo, tipo... Juntar esse dinheiro aí, junto. Então... Eu não acho que se eu deixar aberto para todo mundo, vai ser legal. Pelo simples fato de que se qualquer um pode participar, então... Qualquer um pode ganhar, né? E como é uma copa para a gente... Eu acho que vale a pena deixar ela aberta, tá ligado? Ah... Isso... Me desafinei! Ah, não dá, né? Tá passando ar para sub também? Não sei. Se tiver, dá um F5 aí, de repente tá bugado. Mas... Eles quase vão matar ninguém, velho, que essa ainda não vai morrer nunca. Não contra esses três aí, velho. Quer dizer, se bem que o Nunu ele tem condição de jantar ela, né? Jantar ela não. Mas... Que isso? Como eu vi um wi-fi ali? Deixa eu debarar. Eles não vão gostar nada disso. Eles não vão gostar nada disso. Eles não vão gostar nada disso. Opa! Bom? Marcelo Passos, obrigado pelo sub. Edilene. Desce, desce, pode dança, Edilene. Ah! Dan? Opa! Everton Souza, obrigado pelo sub, meu querido. Tamo junto. Edilene! Desce, desce, pode dança, Edilene! Melene! E aí E aí E aí O Luciano sumirá com ele. Caraca, vai tomar um dano, hein? E aí, Ravoc, salve, salve, meu guerreiro. Boa tarde. E aí, Ravoc. Eu não hesitarei. E aí, Ravoc. E aí, Ravoc, salve, 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 salve. Caraca, dropar um item só e ser isso aqui é meio triste. Ginchinho é bom, guys. Por quê? Porque eu já fiz tudo e mais do que eu podia ter feito no jogo. E eu trashardei demais nele. Hoje, a única coisa que eu posso fazer no jogo é gastar minhas resinas e tentar o Papo 45, que é o objetivo, tá ligado? É, então, dia 11 agora tem uma atualização, que aí vai ter os pontos de prestígio na cidade, um negócio assim. Isso vai ajudar bastante, mas sei lá, ainda tem coisa faltando, tá ligado? Aí, o Zé Roelinha trollou, velho. Aê, boa, levou um ao menos. Já dá pra trocar o escolhido, tem que esperar até o set. Cara, eu posso trocar isso aqui porque não tá me acrescentando em nada, tipo, tem dois vanguardas. Eu vou pro seis agora. Então dá pra fazer isso aqui, não é ideal não. Mas dá. Aí, depois, eu só fazer um Roelzinho no set, tá de bom. Pode me deter. Fala, Zé, tô com dificuldade de saber qual é o melhor item pra composição. Tipo, se sair do meu planejamento, eu me perco, fico cheio de item na bag. Cara, o segredo é tu fazer, por exemplo, tu tá com talon. Ah, vou fazer talon. Não consegui BF, tem uns BF ali, não dá pra fazer os itens perfeitos. Mas dá pra fazer uma BFzinha com, sei lá, uma sedenta, uma lâmina mortal, alguma coisa. Faz, pô. No mais, você pode testar também. Não tem problema você testar item, tá ligado? Não é porque o item não é o item ideal, 100% bom, que ele não vai funcionar, tá ligado? Não é qualquer item que funcione também, mas vai testando. Essa música é linda, né? Essa música é linda, né? Outros se esqueceram E eu aqui sozinho Choro meu pé Mas não Nunca pensei em desistir Aviso a galera que o ícone KDA tá no Prime aí, ó. Aí, guys, se você quiser o item KDA, pega aí no Prime, galera que tem Prime aí, ó. Como pega, Zê? Acho que na TUTWITCH vai estar lá em cima ali as notificações, alguma coisa assim. Aí tem o Prime lá. Eu... Mandar a TUTWITCH? Não sei não. Só tô passando a informação aí. Inveio dos caras da skin ficarem dando um ícone merda. Pô, é melhor do que tu não ter nada, né? Podia não ter, né? Tu já pensou nisso? Me viram sorrindo Já me viram gritar Já me fizeram chorar Mas não Nunca pensei em desistir Pois sei Mas eles dão skin os caras... É, então... Continuo Meu Deus, eu vou Não importa onde Acabei de ficar com 12 players no tabuleiro Pô, tu não é bonzinho pra isso Nossa, se o WW não tivesse tomado esse stun Já dava bom Porque ele não morria pra ela E fazia o flex ali Caraca, dá pra fazer um WW Carry aqui, hein? Para a Google Para a Batalha com Corações Radiantes Para a Batalha com Corações Radiantes Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui é bom pra caramba, velho. Só preciso me organizar agora, mas é quem ficou ruim, não. Tchau, tchau. Caraca, vai ter muito... Nossa, velho, eu vou fazer essa S3, velho. Eu tô quase vendendo isso aqui pra pegar ela escolhida, porque eu acho que ela vem. Tchau, tchau. Aventura continua. Tchau, tchau. Tô bem estável agora, guys. Não vou mexer, não. Lash Whisper é o Dream na Sash, sim. Não é difícil eu conseguir botar um Whisper nela, eu acho. Acho que uma Abrambo é melhor pra ela, hein. Tchau. 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 Cara, eu queria muito pegar essa este, velho. Não compensa não. Melhor pegar o arco. Ah, ótimo. Ele vai pegar. Menos mal. Menos mal! Ainda prefiro a QSS, mas esse Lobo de Talon... Ah, então. A QSS é bom porque se tiver cultista, ou qualquer coisa que dá um flex ali, era de boa de lhe dar. Eu vou economizar e lá pra frente a gente roleta um pouco mais. Olha que legal, o cara já tem dois Talon no set. Tá aí, um Zezeroth não é ruim não, o outro. Mas eu não posso fazer isso ainda. Aqui, ó. Qualquer Lobo que tenha trocas, velho. Se tu não bota esse aqui, tu perde fácil, velho. Velho, se a Ashe tomar aquela puxada ali, já era pra gente. Nenhuma prisão pode me deter. Nenhuma prisão pode me deter. O que você pode ter, Vá ser a L ou a L ou a L ou a L ou a L, É muito legal, né? Eu tenho certeza que se eu não bota esse aqui em quando. Não, não bota esse aqui em quando. Eu tenho certeza certeza que a L ou 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 a L l ou a L. Vamos lá! Estou quase fazendo isso aqui Vai perder, essa bugueira agora é ruim pra mim Vai ser isso mesmo Hora de tomar o que é nosso Sobrou isso aqui E o Red E ai, vamos pro 8 atrás da Ash A gente roleta ela agora no 7 mesmo Eu vou esperar um pouco Acho que é melhor ir pro 8 mesmo Ah Não tem não, nem vou não Que bom que é isso Onde está a Ash aí Tinha ganhado ele agora Sobrou a Ash Voltou, voltou Tá safe E ai, quem precisa de uma surda? E ai, eu pego que quebra armadura ou eu que tiro a mana? Pior que sabe que vai ser o triste Vai ser ver Se a gente conseguir fechar essa Ash 3 Ela tomar uma facada do Talon e morrer Isso vai ser ver Isso vai ser triste Se bem que essa Morgana ofuscante foi boa até É, velho Ai, oh Olha que bonecão E ai, oh E ai 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 Isso aqui é bom pra caramba, velho Qual o melhor caminho pra aprender a jogar TFT? Dá uma procurada nos vídeos no YouTube, dá uma olhada no canal do Tex, que ele é bem didático, assiste live, procura um pouco sobre o jogo, joga! Corra, mais rápido! Todo custo lá tentou me parar E aí E aí Depois que o Talon mata uma peça de Zezeroth, ele foca no Zezeroth, sim, sim A ovelha chama O lobo ataca Não anda não, mestre, não anda não! Ah, morreu, tadinho Vai, WW! Vai, WW! Vai, WW! Vai morrer, WW! 50 de dano, meu WW Quanto o Talon tem nesse lobby? Um Dois Três Três Misericórdia, se ela vier três e o WW domém, GG! Próximo Claro, não vai ter uma Ashe mesmo, é isso? Agora vem meu escolhido. Agora vem meu escolhido. Aventura continua! É! Insericórdia! Olha isso, não adianta, é muito forte. Foi o que eu falei para vocês. Eu perco metade do meu boneco ali, velho. Só acho que eu tenho um WW ali e fupi só. Vai WW! Descobri o counter! Sobrou um anico, verdade. Eu vou fazer de novo. Esmaquem seus ossos! Que a dança comece! Acho que é melhor esse aqui que vai dar uma resistência para a guerreira. Eu tenho que achar agora o outro para botar no lugar desse Maokai e botar... Às vezes eu roxo no WW, né, velho? Se ele puxar o Agur para ele não é ruim, não. Então... Opa! Meu... Ah não, ele vai fazer isso aqui, será? Será? Eles não vão gostar nada disso! Esmaquem seus ossos! Ah, e ele fechou o WW3 também. O coisa dele 3 também. Pera aí, juntou todo mundo aqui, velho. Ele tem o Thalon 3, velho. Vai ganhar! O que foi que eu falei para vocês? O que vai acontecer? O Thalon vai ultar. Vai sair lambendo o meu time todinho. Olha que legal! Bora, WW! Bora, WW! Faz a 1, maluco! Isso! WW! Sai daí, maluco! Bate em alguém, porcaria! Opa! Vai jantar! Jantou! Meeeeee! Ha, ha, ha! Não jantou o boneco dele, velho! Caraca, o SD nunca mais voltou, velho! Semearei o dedo! Semearei o dedo! Pera aí! Vou botar nesse cara aqui. Porque eu quero o Nunu vivo! Ah! Ó a Forrageira de campeão aí, maluco! Tu tem um boneco três e eu tenho 2! Ah, deixa eu lascar para a esquerda, maluco. Vambora, WW! A... Descobri a comp que contera. em nome da rua e do reino tem a Babilônia o lobo ataca esbaguem seus ossos esbaguem seus ossos esbaguem esbaguem seus ossos esbaguem esbaguem maluco é só fazer WW3 e ASH3 PEACE é só fazer